Coisa nossa toda a vida Coisa sua, coisa minha Coisa de menina Rafa, o Jorge e o Pedrinho já confirmaram A gente já estava marcando esse cinema há semanas, ainda bem que confirmaram Mas Ana, não tem condições eu ir Hã? O que foi, Delma? Esse terceiro olho na minha testa Imagine só Eu lá no cinema assistindo o filme Vou ter que pedir um óculos 3 lentes ao invés de 3D Deixa eu te ser exagerada Os meninos nem vão perceber isso Não, eu não posso ir, Ana Eu estou parecendo um unicórnio Vou avisar os meninos Estou com problema Me dê aqui esse celular agora, hein, Delma Não dá Eu acho que eu posso te ajudar com isso Prontinho Dê uma olhada Nossa, Ana Não é que disfarçou um tiquinho Um tiquinho, você virou outra amiga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau